O HOUSE IS MINE Fiz uma personagem que o Seals é muito fã Não sei se vocês assim à primeira vista conseguem cifrar Mas dificilmente não está assim tão parecido Mas vocês vão já reconhecer quando virem o nome Que eu passo já a mostrar Ragnar Lodbrook vai ser a personagem que o Seals escolheu para defender as cores da Seals Nation Amigos, o Seals é muito fã Ele é ator numa série Vikings Não sei se vocês conhecem, mas provavelmente alguns vocês conhecerão uma série televisiva Vikings O Seals aconselha a verem se ainda não o viram E Ragnar Lodbrook vai ser ele a defender a situação Amigos, está mais ou menos parecido Está mais ou menos parecido àqueles que viram pelo nome Que conseguiram perceber mais ou menos Falta-lhe um bocadinho de barba se calhar nos lados Mas não tinha esta barba aqui mesmo é que ele usa As vezes faltava aqui um bocadinho mais de barba para tapar ali a cara Mas está mais ou menos Ele é entendido em Muay Thai Amigos, o Seals escolheu a sua maneira de lutar A sua forma mais de lutar Muay Thai É uma forma que o Seals gosta bastante Há bem decisão entre o wrestler e o Muay Thai Mas acaba por escolher o Muay Thai Já temos o wrestler, já temos o wrestling, já temos o WWE Vamos ver aqui um estilo luta mais hardcore Digamos assim Mas o Seals ainda não percebe muito disto Sei que tem estas cenas aqui que é o Challenge O Seals já andou a fazer todos os Challenge em Easy O Easy já fiz todos Eu não sei se tem que fazer todos para avançar Sei que tem aqui o Advance do Fight Não sei se ganhando é que avanço Se o que Mas vocês vão explicar nos comentários Se você já viu alguns vídeos do Rick O Rick também está a fazer a mesma série épica Mas não percebeu esta situação Como é que é-se para avançar Porque acho que deve ser aqui, né Deve ser o Advance do Fight E temos aqui este melhor de voltar Exatamente Vamos ver o que é que vai dar, amigos Se você vai comentar Fazer uma vez um episódio por semana Do UFC Depois logo vimos mais para frente Como é que irei fazer a situação Vou vos trazer aqui Hoje um combatezinho Como estreia No Octagon aqui E agora a entrada de Ragnar Not Pro, amigos Muay Thai 1m e Sauna Lama 1m e peso Peso é peso pesado Amigos Peso é peso pesado Mas se ele se meteu mais levezinho Levezinho Possível Dentro dos pesos pesados Para ser mais Rápido e ágil Isto é a entrada de campo Isto é o Ragnar Lothbrok A defender as cores Da seleção portuguesa A idade não está nada certa Mas Vamos estar aqui até Amigos Vamos tentar ganhar este combate Não vai ser nada, nada fácil E é o meu terceiro combate, amigos E é o meu terceiro combate Isso se fez Combate Com o Rick E com o Street E depois Só fiz aqueles shellings ali De treino Não fiz nenhum combate Sinceramente Mas já estou a par mais dos movimentos Graças àquele treino que fiz ali Boas olhadas Calma Calma Oh 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 Essas doeram Essas doeram Essas doeram Mãe, ele defendeu Essa nova foca Aqui Os ataques muito lentes Amigos E depois Sei que tem cenas Para evoluir Nós temos Depois Mais ataques Mais para a frente Vamos ganhar Com o tempo Mas este malhote Só quer fugir Só quer fugir Ai, este é o que o curto dá Amigos, este é o que o curto dá Eu não curto muito lutar Já vi Já vi que ele não curto muito lutar Bem, se eles A cena é que tu achas Que ele está a dar Os ataques Não com muita força Ui, 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 ui Esvalhada na boca Esvalhada na boca Calma Calma, se eles Recupera Ui, ui, ui Muito bem defendido Por ele aqui Bem Ah, cena do take down Ah, meia Isso Como se a cana não quer Ah, mas calma Ui, aparcadinho Vou ter pé na boca Ah, já estás a rasca da cara Ele já não está a ver bem, amigos Pareceu-me que ele já não está a ver bem Ui Block low R2 Exato Pencils Ui Ui Que ele abandonou 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 Ele abandonou Oh, meu Deus Vai já acabar com ele Falta um minuto Isso é demais Na verdade Já um pouquinho que é Oh Oh, bem defendido Calma E agora, amigos Ai, se eu lhe dou Ai, se eu lhe acerto Calma que estás cansado Calma que estás cansado Calma que estás cansado Acho que só não vou focar Não está à verdade De mim, não Anda para isto Anda, calma Anda, calma Anda aqui Isso Só paciência Isso Calha 5 segundos para o fim Ele está a cair Ele está a cair Ele está a cair Ele cai Amigo, não cai Ele levou tantas Ai, colocá-lo contigo Aquele foco da tua rasa Esteirou-me em termos de cansaço Mas a minha cara está Impecável, amigos Está impecável Ele mal me tocou E a cara dele Está toda feita num 8 Já tem ali o olhável nele E tal e tal Olha o baixo Eu tenho que ir para cima dele Se estiver patizando nos hábitos Eu não sei Eu não sei Aí é mais uma Mais uma Ai, meu Deus Se eu está certo Se eu está certo Eu vou baixo mais outra Mais outra Mais outra Agora não temos muitos ataques É isso que eu estava a dizer há bocadinho, amigos Não temos muitos ataques Porque isso vai repetir muito os ataques Mas é como conseguir lidar É conforme eu vou fazer, né, amigos Não tem nada Não tem mais Tem muito Saber, né Toma Ui, puta pena na boca Big boot in the face Ui, mais um Ai, minha zé Ui, sua espenda Depende que ele está a vir Ele está a vir para cima Ei, ai, ai Calma lá, contigo, ó galhote Estás muito nervoso, não estás? Toma 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 outra Ai, não te defendes Ai, não te defendes Ai, não te defendes Ai, não te defendes Eu só não te defendes Nossa, não é uma foca Pô, do outro Toma Ai, benzinha do caro Ele está a vir para cima Em cima Eu estou ali embaixo Ui, que ele abandonou Outra Outra Estamina Estamina Uma 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 Ui, a zé Que tereia que eu estou a dar nesta nova foca, meu Que tereia que eu lhe estou a dar, meu O gajo não cai Vai ficar em coma Isto em inglês Isto save the queen Este save the queen, amigos Este save the queen Se chegaram aqui Esta parte E viram este homem sangrar Como eu estou a ver agora Ah, mas eles Estamina Ah, sério Queres 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 Vai estar comigo Tu Queres 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 Vai estar comigo Não, toma Anda, ok Aqui, anda Vai atrás comigo Ah, mas eles Estás muito cansado Estás muito cansado Ragnar Ragnar Ui, agora acertou-me Agora acertaste Não sei se está na boa Agora acertaste Ah, mas defende Defende, defende Ah, mas eles Defende, defende Ai, seu lido Ai, seu lido Ai, seu lido Ai, seu lido Ui, agora acertou-me outra vez Ah, não sei se não é bom Ah, não sei se não é bom Se não é bom Se não vai acertar-me, né Seis segundos Um, malandista E agora Como é que não vai É, bicho Eu acho que não há um possível vencedor Que não seja eu, mano Ah, aqui defendi Olha aqui, amigos Ragnar Lodbuk a estrear-se Nos rings, amigos E para quê? Primeiro combate Estás a... Como é que ele está a fechar-me? Estás é doido Se ele ganha o combate Tem que ser eu Tem que ser eu, amigos Uuuh, fui eu mesmo Foi uma grande atranha, amigos Estava a ver, mas eu estava assim Assustado, não Primeiro combate Primeira vitória, amigos Ragnar Lodbuk Não tem como não The King Oh, Jesus Team Evolution Bottom 6 O que? To be honest Você é um dos rica-feitos Que eu vi hoje Você vai precisar Deixar-me Se você quiser Descobrir Essa competição Ok, ok Amigos Eu consigo pôr isto em brasileiro Acho eu Se eu mudar a minha As minha O idioma da Playstation Se eu me ter em brasileiro Acho que Acho que passa Isto a estar em brasileiro Mas é uma cena Que eu tenho que testar Mas o inglês também está bem Então como o SUS tem a WWE A maior parte de vocês Já sabem todos Americano, né, amigos Nós que temos Começamos Cada vez mais cedo A Team Selection What the fuck Team da Vanzant E Team da Jordans Ok What the hell Amigos Isto vai ser um torneio Do Ultimate Fighters Ok Então ela escolheu O Willie Hall A Vanzant Escolheu o Sukyu Então eu estou aí Ah pois estou ali Estou Eu vou ser o último De certeza, né Boris Posen É da equipa Da Zezer Não me digam É para dizer o nome Das equipas É para dizer o mesmo Jedrzej Zik What the fuck Ah certo Tristan Chambers O Pierce Malone É da Azul Renato Carvalho Eu sou o último A ser escolhido, né Sou mesmo o pior do ar Pois elas estiveram a ouvir o combate E de facto agora estão Estão a ouvir vários combates E agora estão a escrever Personagens para a equipa dela Eu vou ser mesmo O décimo terceiro O décimo quarto Aqui Mikael Konstantinov Para a equipa De Gerard Strauss Strauss E o Ries George Para a equipa Da Vanzant E Ragnar Lothbrok Vou para a equipa Dos vermelhos Vou para a equipa Dos Jadras Para a equipa Mais complicada De se dizer Oh my god Para a equipa De Rengens 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 Está feitinho Amigos A equipa Estamos aqui Um The Ultimate Fighter Deve ser um torneio Ou um Isto é agora Lutadores Entre lutadores Vamos lutarmos Contra os outros Viu o Fight Offers Deixa lá cá a ver Amigos Só para nós Achermos bem Da Curiosos Deixa lá Avançar aqui Na situação Hoje temos aqui O Campion Length Suki Vamos lutar contra este Benhotes É 69 Novo Amigos Fighters Perks Ok Não tem Também Os seus É 66 Vai ser um combate Rijinho Vai ser o nosso Primeiro combate A valer Eu acho que Ele não contou Nós não temos ali Nem vitória Nem derrota Embaixo Por isso Vai ser O meu primeiro Fight A sério No próximo episódio Amigos Não podem perder Se gostas desta série Se queres que esta série Realmente continue E que saia todas as semanas No canal Deixar aquele likezão Em todas Não te esqueças O Silvio Está aí sempre atento A ver quem é que anda aí Nos comentários Em todas as lives Em todos os vídeos Quem é que acompanha Porque há pessoal Que só acompanha uma série Há pessoal que acompanha outra Não é Apesar daquele pessoal Que acompanha tudo O que o Silvio faz E claro Esses são os mais épicos Mas mesmo é que ele só Acompanha uma outra série O Silvio Adora Adora o Substant Estamos quase a chegar A 50 mil Obrigado pelo Vosso apoio Amigos Já sabem que Sem vocês não tem graça Nenhuma Até a próxima E Ui Ha ha